Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, nós estamos aqui numa pequena viagem, começa já não reparando cabelo não, tá? Tô com vento na cara aqui a mais de 100 quilômetros. Nós estamos numa pequena viagem, não sei como vai ser, não faço ideia de como fazer um vlog de viagem, mas eu quero trazer vocês comigo, tá? Nós estamos ainda no meu estado, nós estamos no Paraná, nós estamos em Faxinal, que é a terra da cachoeira. Gente, esse lugar que nós estamos é um hotel fazenda, é o quarto ano, não, não é o quarto ano, é a quarta vez que nós estamos aqui e é um lugar assim abençoado, de muita natureza. Você que gosta de natureza, te convido a me acompanhar. Não sei ainda como vai ser, vou falar igual minha amiga Márcia, do cantinho lá da roça fala, deixa acontecer, deixa rolar, vamos ver o que vem pela frente. E eu quero começar aqui, eu vou dar uma pausinha aí, tô de cinegrafista particular, né? Mas eu vou dar uma pausinha para começar te mostrando a entrada do local aqui, você já vai sentir o ar da natureza. Então, vamos acompanhar com a gente? Vão ser alguns dias aqui, não sei ainda como que eu vou dividir, se vou fazer um vlog só, se vou dividir em algumas partes, mas no final a gente vê. Olha só, a base de chegada aqui que eu tô filmando para vocês, na verdade, é a base da tirolesa. A tirolesa Vale do Luar aqui, tá? Essa tirolesa é nova, eu acho que tem um ano, um ano e pouquinho que tem. Quando nós viemos em dezembro do ano passado, já tinha ela, marido, filho, desceu. Gente, eu não fui não. Na verdade, vou contar uma coisa para vocês. Eu até tenho coragem, sabe? Da tirolesa em si. Eu tenho até coragem, o que eu não tenho é força para subir até aqui, porque até chegar onde eu vou ficar lá, até chegar a sede, é uma subidinha, viu? Uma subidinha. Subidinha eu aguentaria. Eu tentei vir com eles até a base, que é mais para cima um pouquinho, não conseguir. Na verdade, eu acho que aqui, é até aqui que o carro traz, né? Você pega uma carona no meio do caminho, mas o meio do caminho já é puxado. Então a gente chega com essa vista aqui. Olha só, gente. Estão escutando a cigarra raiada por aí? Ai, que delícia. Então vamos lá, gente. Vou pausar agora e vamos para o nosso destino. Olha aqui no meio do caminho, gente, que gracinha. As bichinhas se alimentando aqui, que lindas. Bom dia, gente. Olha o dia que amanheceu lindo. O sol já está alto. Agora são oito e meia da manhã. Nós vamos tomar café. Gente, eu não sei o que vai dar para eu continuar filmando para vocês, mas a comida daqui é tão maravilhosa que pelo menos o meu pratinho eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então vamos embora para esse dia maravilhoso, nesse lugar abençoado. Deixa eu mostrar só um pouquinho do nosso caminho até o restaurante para vocês, gente. Será que você consegue ouvir o barulhinho da cachoeira? Olha. É vegetação e água realmente. Pronto. Chegou naquele momento que eu não sei mais o que você está vendo, porque o sol está batendo, mas esse aqui é um pouquinho do caminho que nós vamos percorrer para chegar até o restaurante. Tenho uma vontade de ficar naquele chalézinho ali. Olha que delícia ele. Só que para a gente, eu estou com medo de tapar. Eu não estou com o meu celular, gente, eu tenho medo de tapar o dedo na frente da câmera, mas eu não sei não, viu? Aquele chalézinho ali, estou aproveitando para mostrar ele agora para vocês que não tem ninguém. Ontem tinha gente ali. Eu tenho muita vontade de ficar lá, só que para nós ainda não dá. Quem sabe na normalidade um pouquinho mais, né? Porque ali são só para duas pessoas, né? E nós somos em cinco, então para a gente ali não dá ainda não. Nós já ficamos aqui em diversos, num apartamento lá em cima, mas esse chalézinho aqui ainda é meu sonho de consumo. Caseirinho, caseirinho, deixa eu te contar uma coisa. Cheguei e falei para você que ia filmar pelo menos o meu pratinho de café da manhã, né? Gente, mas estava tão lotado o restaurante. É a primeira vez, né? Que eu estou gravando assim no público e eu fiquei com muita vergonha. Acabei que não filmei e foi nada, viu? Mas nós vamos ter tempo ainda. Já conversei com a proprietária aqui, com a Regiane. Ela já me autorizou a filmar tudo que eu quiser. Então nós vamos ter tempo ainda de eu te mostrar toda a comilança que tem aqui. E é maravilhoso, gente. Aliás, quando eu fico com saudade desse lugar, um dos motivos é a comida. E, bom, vocês estão no canal Caseiro, Cozinha da Paula, né? Todo mundo sabe aí da minha paixão por comida, a paixão por fazer a comida, né? Mas comer a comidinha dos outros de vez em quando é bom demais, né? E agora nós vamos começar o nosso dia com as trilhas. Eu confesso para vocês que eu não consigo explorar tudo, porque é muita coisa para fazer. Mas vamos começar e ver o que a gente faz. Olha, essa aqui é uma ponte... Como chama? Pêncio? É uma ponte Pêncio. Eu já passei por aqui outra vez. Confesso para você que eu não fico muito em segurança, mas vamos ver o que a gente consegue. Gente, e eu confesso para vocês que eu não sou muita aventureira não, viu? Meu povo aqui é mais. Eu não sou muito não, mas se a gente vem num lugar desse e também não fizer nada, né? Olha aqui as riquezas da natureza já. Quem sabe o que é isso aqui, ó? Gente, isso aqui é um santo remédio para pedra no rim. Aliás, marido, você pode pegar e levar para casa, viu? Isso aqui chama-se pariparoba. Tem até uma linha muito grande de cosmético aí que tem uma linha de pariparoba. Essa folha aqui é uma bênção para quem tem problema no rim, para aquela má digestão que a gente tem depois de comer, sabe? Eu vou até pegar umas folhinhas, não que eu esteja com má digestão. E é super natural, não é ruim de tomar. Aqui, ó, essa quantidade, olha a imensidão de açafrão que tem aqui. Eu não me lembro, eu acho que para vocês eu já mostrei em alguma coisa, em algum dos vídeos lá de casa, eu já mostrei para vocês uma caixa que eu tenho com açafrão plantado, né? Que a gente tinha até colhido ele para secar. Olha a natureza falando. E, inclusive, nós levamos daqui a mudinha dele. É uma imensidão de açafrão. E o interessante, gente, é que aqui, muitas das carnes que a gente come, a pastagem natural deles, a horta, eles têm muita coisa plantada. E, às vezes, de tanto açafrão que tem, se consegue sentir o sabor nele na vegetação que nasce. É muito interessante. Olha lá, gente, uma está ali. Eu não sei se é ela ou ele, porque é um casal, na verdade. Está conseguindo ver? O filho está aí de cinegrafista. A cabeçona dela mexendo lá. Olha que coisa mais linda, gente. Parece uma pedra, né? Eu queria tentar filmar mais de frente, mas eu não sei, está muito cheio de vegetação, não vai dar para ver. E é um lugar que a gente não tem acesso para poder ir mais perto. Claro, né? Nem faz sentido. Olha lá. Está andando um pouquinho. É um casal que fica ali. Não sei se esse é o macho ou se é a fêmea. Mas nós tivemos sorte de já ver um, né? Então, vou acabar aqui a minha ponte. E vamos para a próxima. Olha lá. Parece uma pedra aqui de cima. Gente, venci, viu? Venci a ponte aqui, ó. Sobrevivemos, né? Gente, e quando você olha aqui essas madeirinhas, essas coisas, você fala, nossa, que perigo. Está tudo podre, vai cair. Não está não, viu, gente? É super seguro. Se fosse alguma coisa em risco, né? Eles, com certeza, não liberariam para a gente poder fazer o passeio. Aqui uma imensidão de vegetação nativa, né? Das pariparobas. E vamos seguindo. Gente, eu troquei de celular aqui. Eu não sei o que eu consigo mostrar para vocês. Mas olha aqui a ponte que eu estou. Nós estamos aqui atravessando o rio. Eu, além de ter trocado de celular, não estou vendo muita coisa porque a claridade está bem grande aqui. Mas agora nós estamos atravessando aqui essa ponte com esse barulho maravilhoso. Chegamos aqui na cascata da meditação. Deixa eu mostrar um pouquinho dela para vocês. Tem gente que entra ali, viu? Tem gente que entra ali para meditar. Tem até uma escadinha de pedra aqui que você pode entrar ali, olha. A cascata da meditação. E aqui nós já estamos num lugar onde tudo em volta tem água. O rio está ali embaixo. Muito gostoso. Olha só onde eu estou, gente. Olha que maravilha. Está muito calor. Já passamos em casa. Troquei de roupa. E estamos aqui na cachoeira. Olha só. de beldade da natureza. O barulho maravilhoso. Uma troca de energia sensacional. Essa cachoeira ela tem ela tem altura de 125 metros. Eu acredito que teve um período de seca. Porque em outras vezes aqui onde a gente está já sentia as botículas de água dela. O marido e o filho chegaram lá pertinho. Ele fez um vídeo justinho para mim. Lá eu vou te deixar e para você. Está bom? Tchau. 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 Bom dia, gente. Hoje já é outro dia. Já tomamos o nosso café da manhã para variar lotado. Muito cheio de gente. E eu vim só mostrar rapidinho para vocês aqui. Não vai dar para ler porque a claridade está pegando. Mas aqui nós temos um banho de argila. na verdade isso aqui é apenas uma uma demonstração. Porque tem um lugar que tem um um lugar para banho de argila muito maior. E para quem gosta de cuidar da pele de forma mais natural, um prato cheio. Vou levar vocês ali para você ver. Aqui então fica o caixotinho. E a hora que a gente abre está aqui a argila. Daí você tem a biquinha ali. Tudo no jeito para você fazer o seu banho. Gente, agora é hora de almoço eu vou conseguir mostrar um pouquinho para vocês aqui que agora já não tem tanta gente. Tem muita coisa lá. A gente não consegue pegar tudo que tem. Mas aqui tem arroz, tem feijão fradinho. Essa farofa é maravilhosa. Tem ele repolho com cenoura, uma laranja para digestão. Rúcula, uma carne de boi, um porquinho. Sensacional. Gente, eu falei tanta coisa para vocês. Mostrei bastante coisa. e eu não lembro onde a gente se despediu, mas se for por falta de despedido estamos indo embora. Numa sofrência porque aqui realmente para subir é tenso. Mas estamos indo. Já já a gente chega no reto. Mas a paisagem é tão linda. Olha, estamos indo embora com esse céu, com essa mata, com esse lugar predileto e até o próximo. Tchau.